Poder de chave Vai brilhar, vai iluminar É fácil se pensar Quem longe quer ir Desista de sonhar Ache os seus olhos e deixe brilhar Poder de chave Vai brilhar E a luz e a magia Eu vou espalhar Você vai brilhar Vai iluminar É fácil se pensar Poder de chave Vai brilhar E a luz e a magia Eu vou espalhar Você vai brilhar Vai iluminar É fácil se pensar A luz e a magia É fácil se pensar Esse seu poder A luz brilha assim Uma linda estrela para mim É fácil se pensar A luz e a magia É fácil se pensar É fácil se pensar Poder de chave Vai iluminar E a luz e a magia É fácil se pensar A luz e a magia É fácil se pensar